Boa noite amigos, meu nome é Marcos Medonça, aqui é o canal Quem Sabe. Vamos falar um pouquinho sobre a era das startups. Está chegando ao fim a era das startups? Está chegando ao fim o momento de que as startups, chegamos àquele boom das startups. Em 2008, não sei se vocês lembram, nós tivemos a explosão da bolha do ponto com. O que foi essa explosão da bolha? Você começou a criar várias empresas de ponto com, essas empresas começaram a ser extremamente lucrativas, ganharam muito dinheiro, mas é assim, absurdo de dinheiro. E de repente, o mercado começou a definhar. Realmente, ele saiu fora do controle, ele explodiu literalmente e com isso gerou uma crise gigantesca no mundo. Ou seja, a bolha, ela tem que crescer até a ponta, até que a bolha explode, como se fosse uma bolha de sabão. Bom, hoje tivemos essa semana, estamos agora em abril de 2022. Eu ouvi uma notícia hoje sobre a Quintandar. A Quintandar emitiu várias pessoas. Fez uma limpeza no seu quadro de funcionários. E aí, a Quintandar, ela fracassou? Não sei. O que vai dizer ao futuro? Eu não posso dizer pela Quintandar se ela vai ir a fracassar ou se não vai vir a fracassar. A gente não tem ideia disso. A gente tem uma ideia certa, isso sim, isso é uma certeza, um fato, que talvez ela tenha dado um passo largo demais. Ou, como a gente está vendo agora, algumas startups também estão indo para o mesmo caminho. A gente está entrando em outra bolha? Não acredito. Eu acho que a gente está agora equalizando o mercado. Como eu vou dizer assim, uma questão de equalizar o mercado? Você tem 150 empresas que vendem sabão em pó. Startups que criaram um novo formato de sabão em pó. Essas 150 empresas, elas vão sobreviver juntas ao mesmo tempo? Não, o mercado não a suporta a isso. Vão sobreviver as melhores e as melhores administradas. Startups são empresas que elas entram, vão falir, Vão vir outras startups no seu lugar, que eu já vi provavelmente com os mesmos donos. Vão falir de novo. E assim sucessivamente. Então você tem que pensar o seguinte. O que em do andar, o modelo dele ainda subsiste? Ele depende muito, por exemplo, do mercado imobiliário. O mercado imobiliário está aquecido? Até por onde eu sei e pelo que eu tenho visto, o mercado imobiliário está aquecido, mas está pulverizado. E como ele está pulverizado, ainda existem aqueles pequenos escritórios que era o intuito, vamos dizer, do Quinto Andar, mais ou menos, vai passar isso. Houve também o investimento do Quinto Andar no último Big Brother. O último Big Brother da Globo, agora, de 2022. Então, isso pode ter desestabilizado as vendas. Eu me lembro, minha mãe, há muito tempo atrás, eu era pequeno, ela trabalhava em uma empresa chamada Vienatone. A Vienatone estava afundada em alguns problemas. Isso é normal, isso acontece com qualquer empresa. Qual foi o jeito dela tentar se recuperar? Investir em marketing. O que significa isso? É fazer ser ouvida. Só que o problema é que quando você investe em marketing, em grandes canais de televisão naquela época, era muito caro. E isso acabava levando, se a empresa não tinha um ganho financeiro, ou um retorno financeiro bom, você acabava levando essa empresa a uma falência. A Vienatone faliu. E hoje em dia, então, a gente pode pensar que as startups estão falindo. Não, elas, com a volta a frisar, elas estão se equalizando. Elas estão mudando o seu formato, e elas vão se tornar outro tipo de modelo de negócios. É o que eu imagino dentro do mercado de startups. Você não vai ter simplesmente uma nova conceita, uma nova ideologia, mas você vai ter simplesmente um novo formato de criação de startups, onde essas novas startups, aí sim vão estar gerando novos negócios e vão estar movendo a roda do mundo. O mundo mudou. A gente sabe o que aconteceu em 2020. A gente sabe como foi o nosso 2021. A gente sabe como está sendo o 2022. Lembra que agora em abril ainda está tendo a guerra, ali da Rússia contra a Ucrânia. Isso está desestabilizando o mundo. O mundo está inflacionado. Está tudo caro. O Brasil está caro. O mundo está caro. Então, as startups vão ter que se adaptar a esse tipo de modelo e vão ter que reformular o seu processo. É simples. É simples e direto. O que pode estar acontecendo agora, que aconteceu com a Quintandar e com outras startups que estão chegando no mercado, é que o mercado pode estar se reformulando. Ele pode estar se recriando. Ele pode estar dando um sinal que talvez não seja aquele caminho que a Quintandar estava atrasando ou que algumas determinadas startups estavam atrasando, mas o caminho seja outro que lá deva seguir. E talvez com isso, as outras startups que verem surgir no mercado, a partir deste novo momento, elas possam em si estar gerando muito mais lucratividade e em um mercado talvez um pouco mais sólido. A gente teve muita criação de startups. Teve, óbvio. É bom para o mercado? É bom. Novas ideias são boas. Novas ideias devem sempre surgir. Mas será que não é hora de você começar a aglutinar determinadas empresas com o mesmo tipo de formato de ideias e através disso aí você gerar um conglomerado de startups que pode estar fazendo muito mais e gerando muito mais lucratividade para aquelas pessoas que estão investindo dentro da sua startup? Pensa comigo. Eu não vou para o meu lugar muito, não. Mas não está explodindo. Está melhorando. E eu acho que vai surgir uma coisa bem melhor para frente. Posso estar enganado. Mas normalmente eu não me engano. Fica com Deus. Até uma próxima. Se gostarem, o canal que está para vocês. Aqui é um canal de amigos. Se quiserem se inscrever, fiquem à vontade. Eu não peço isso. Eu pedia muito. Mas eu acho que fica a critério das pessoas. As pessoas devem seguir aquilo que elas acreditam. Se vocês acreditam no que eu falo ou acreditam em todas as coisas que a gente está dizendo. Sinto-se à vontade. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E aí